Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês 5 curiosidades sobre O Amante da Princesa, meu novo livro que vai ser lançado daqui a pouquinho pela editora Verus. Bom, pra quem não conhece ainda O Amante da Princesa, não viu os meus diários de escrita, eu apresentei um pouquinho do livro lá na página da Verus, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. E hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho mais de curiosidades mesmo sobre o processo criativo e outras coisas remetendo ao livro, eu espero que vocês gostem. Mas sem mais delongas, vamos lá. Número 1, é meu primeiro livro de época. As pessoas me conhecem geralmente por escrever livros pra adolescentes. Eu trabalhei um pouco com fantasia no começo da minha carreira, nos últimos anos eu venho me dedicado mais à literatura young adult e O Amante da Princesa é a primeira coisa que eu vou fazer completamente fora ali da minha zona de conforto. Ele é um romance de época, é um livro adulto, ele tem várias características muito diferentes de tudo que eu já fiz até hoje e exatamente por isso eu tô tão ansiosa, assim, pro lançamento dele porque ele diverge de todas as coisas que eu já fiz. É uma sensação bem diferente trabalhar com algo tão fora aí dos gêneros que eu tô mais acostumada a trabalhar. Dois, foi o livro mais rápido que eu já escrevi na vida. Na verdade, todo o processo dele foi muito rápido. Eu falei um pouquinho aqui no canal sobre o processo de escrita até a publicação de Amor Plus Size que no todo demorou, tipo, quatro anos. Eu comecei a escrever o livro em 2012, ele só foi aprovado por publicação em 2015 e publicado de fato em 2016. Mas com O Amante da Princesa isso foi, tipo, totalmente diferente. Eu comecei a escrever o livro em abril do ano passado, mais ou menos no final de maio, comecinho de junho, eu já tinha terminado. Ele foi aprovado por publicação em julho e agora, no começo de 2018, ele já tá sendo publicado. Então, assim, foi completamente diferente, a experiência é outra. E escrever ele tão rápido também fez com que ele se tornasse um material muito diferente de Amor Plus Size porque o tempo de materação foi diferente. Tanto porque a história, né, era outra e não tem como comparar ali, são dois casos bastante opostos, mas porque ele foi feito quase sob demanda. Eu comecei a escrever O Amante da Princesa e mandei o comecinho dele pra Alba, que é a minha gente. Ela gostou e me deu o prazo aí louco de, tipo, menos de um mês pra eu terminar o livro. E aí eu tive que me virar uns 30 e terminar o livro e deu certo. 3. Ele é inspirado em personagens reais. A ideia veio quando eu tava assistindo uma novela das seis chamada Novo Mundo. Alguns de vocês devem ter acompanhado ela na Rede Globo no ano passado. Eu adoro novelas de época e Novo Mundo me chamou muita atenção porque falavam um pouquinho sobre a história ali da família real brasileira e sobre a independência. Enfim, eu gosto de história, gosto de coisas de época, então meio que juntou o melhor dos dois mundos ali pra mim. E quando chegou no plot ali dos Amantes do Dom Pedro I, eu comecei a pensar Caraca, o que será que aconteceria se quem tivesse uma amante, na verdade, fosse a Princesa Lampoldina? E aí eu meio que juntei dois mais dois e pensei Hum, Amante da Princesa seria um título ótimo pra livros. Que pena que eu não escrevo romances de época, né? Mas vamos dar uma pesquisada nessas coisas aí, só pro caso, né? De vir alguma inspiração. E eu entrei em uma deura de ficar pesquisando sobre a família real brasileira durante, tipo, dias e dias a fim. Até eu chegar na segunda esposa do Dom Pedro I, que era a Amélia de Lutcherberg, acho que é assim que se fala. E na filha deles, a única filha que eles tiveram nesse casamento, que é a Princesa Maria Amélia. A mãe dela e ela ficaram exiladas na Europa durante toda a vida. Elas basicamente não tinham contato com o resto da família real. Mas eram personagens muito interessantes. Pesquisar sobre a Maria Amélia fez com que eu me apaixonasse por ela, historicamente. E eu começasse a pensar em, tipo, outras ideias pra vida dela, né? Num mundo paralelo, como teria sido a vida de Maria Amélia, de acordo com o Larissa Sirier. Do meio dessas pesquisas surgiu o Klaus, que é o meu outro protagonista. E outros personagens foram surgindo. E eu fui começando da forma aquilo. Enfim, criei uma coisa que é absolutamente diferente da realidade. 4. Esse livro tem cenas de sexo. E esse foi, de longe, um dos maiores desafios pra mim. Porque quem leu os meus livros sabe que eu nunca escrevi cenas de sexo antes. Eu geralmente passava por isso, meio que só dando a entender, tipo, Oi, então, transamos. É isso aí. É muito difícil. Existe uma linha muito sutil ali, que separa uma cena de sexo bem escrita de uma cena bem brega. E eu não conseguia achar esse equilíbrio. Mas o gênero dos livros de época, especialmente atualmente, conta com cenas de sexo. E eu sabia que eu precisava, pelo menos, tentar fazer isso. Mesmo que nada desse certo. E foi o que eu me percuso a fazer. Foi muito desafiador. Foi uma experiência, assim, horrível no começo. Tipo, passar pela minha vergonha inicial, assim. E esse meu medo de cair no clichê, de cair no que é brega. Mas eu gostei bastante do resultado. Eu achei que as cenas ficaram bem ok. E, por fim, 5. Foi o livro que eu mais tive que pesquisar coisas na minha vida. A pesquisa pra esse livro envolveu de tudo. Envolveu saber como as pessoas se vestiam, como as pessoas se comportavam. Estudar a etiqueta do século XIX. Estudar a família real brasileira também, os relacionamentos. Estudar a história. Estudar mais sobre a geografia de Lisboa, embora ainda fosse ali um pouco, né. Estudar sobre meios de transporte. Quanto tempo demorava pra se deslocar de um lugar a outro. Estudar línguas. Porque, apesar de eu escrever em português brasileiro, eu precisava ter alguns toques ali de português e de Portugal. Menos do que eu gostaria, eu acho que eu usei. Mas precisava ter alguma noção das coisas. E estudar alemão. Porque o meu protagonista é da Áustria. Ele fala alemão. E eu queria incluir esse idioma ali pra dar uma sustância ali pro personagem dele. Enfim. Foi exaustivo. Tinha coisas que eu não conseguia achar. Momentos de desespero. Que eu já tava, tipo, na 11ª página do Google sem conseguir achar nada. Mas me fortaleceu muito como escritora. Porque eu acho que envolveu o meu processo criativo nisso. Fez com que eu percebesse peso, a importância das coisas pequenas pra construção de uma história. Sabe? O quanto você pesquisar uma coisa bem. E você ter um domínio daquilo que você tá falando faz diferença. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não deixem de adquirir seu exemplar na pré-venda de O Amante da Princesa. Vocês podem conferir os links da pré-venda aqui na descrição deste vídeo. E comprando livro na pré-venda vocês me ajudam muito a crescer. Ajudam muito o livro a crescer ali nas páginas de venda. Porque quanto mais pedidos, mais ele vai aparecendo pra novos compradores em potencial. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!